Estou aqui com o Paredão Maquiano hoje, né? Fechou o gol na oportunidade mais clara do Rio Preto, o leirão Felipe Garça. Felipe, primeiramente, parabéns pela performance, né? O cartão de visitas para a torcida maquiana. A sua ótica sobre o que foi esse empate de 0x0? Boa tarde, primeiramente. Boa tarde a todos. A gente sai daqui com gosto amargo, né? A gente sabe que da nossa capacidade, do que a gente vem fazendo, a gente poderia ter aberto o placar em algumas situações. Mas eu acho que o time não parou de brigar, não parou de buscar. Criamos boas oportunidades na partida. E vamos servir de aprendizado, descansar agora. Na próxima partida em casa, a gente conseguir essa vitória e sair com os três pontos. Bom, falando um pouco do lance da sua defesa, defesa essencial para o resultado de 0x0 hoje, fala um pouquinho da sua visão ali. Quando o Rian faz o limpa na defesa maquiana e você consegue fechar o ângulo muito bem para fazer a defesa. Mas fico feliz em poder ajudar a equipe com a defesa. Na hora que ele clareou lá, eu tentei sair para diminuir o espaço. E graças a Deus eu pude fazer uma boa leitura e vou fazer uma boa defesa e ajudar a equipe. Como que está sendo a adaptação na cidade e também no MAC? Você chegando agora, um novo nome, um novo ciclo, neste ano para o Marília Atlético Clube. Como que está sendo a adaptação? A disputa com o Carlos, também com o David. Como que está sendo para você? A cidade é muito boa, fui muito bem recepcionado. Já joguei contra o Marília em algumas situações. Lá também em Marília. É uma camisa muito grande de cenário nacional no Brasil. E o Carlos e o David são muito bons goleiros. Isso ajuda também a gente sempre a estar buscando o nosso melhor, a estar buscando treinar bem, a estar sempre bem para poder, quando entrar, corresponder. Porque a gente sabe se a gente der qualquer brecha, eles vão entrar e vão dar conta do recado. Garça é apelido? Explica para a gente o surgimento, né, Felipe Garça? Ou é o sobrenome? Garça é apelido, né? Quando eu joguei na base do Santos, eu cheguei lá por conta do tamanho, e eu era muito magro, magre e selo ainda sou, né? Mas eu tinha até uma perna muito grande, aí quando me viram lá, colocaram o Felipe Garça por conta do tamanho, assim, das pernas. É, porque tem uma cidade perto, do lado de Marília, que chama Garça, inclusive o Zenon, o nosso comentarista de lá, a Seu, lá em Garça. Então, tudo de bom para você agora nessa carreira no Marília Atlético Clube. E a última pergunta para te liberar, expectativa para o próximo jogo em casa, né, contra o União São João, um confronto entre Mac e União São João que aconteceu em primeira divisão, em brasileiro. Então, sua expectativa agora para este confronto, mas um confronto gigante para o Mac. A expectativa sempre é a melhor, né? A gente tem uma equipe muito forte, a gente vem trabalhando bem, vem mostrando boas coisas, como a gente mostrou hoje. Infelizmente, a gente não saiu com a vitória aqui, mas eu creio que nesse retorno aí para a Marília no sábado, com o apoio da nossa torcida, a gente vai conseguir sair vitorioso e com os três pontos de lá. Bom, Mário, primeiramente, né, sol para cada um, muito calor, né, o resultado de 0x0. Passa a sua ótica para a gente no que foi esse resultado. Mac merecia ter saído com três pontos hoje, a final fez uma partida melhor que a equipe do Rio Preto, mas acabou pecando um pouquinho nas finalizações, né, Romário? Rafael Barbosa, canal Edmais Esportes. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês, né? É, o jogo, a gente sabe que série A3 é, jogos são muito difíceis, né? Eu creio que grande parte do jogo a gente teve o controle, a gente criou bastante jogadas. Primeiro tempo, eu creio que já era para a gente ter saído aí com o placar na frente, até de um ou dois gols. E no segundo tempo, creio que se manteve isso também, tivemos oportunidade. Ficou um gostinho de amargo assim, mas é um empate fora de casa, tem que valorizar também a equipe deles que fizeram um jogo difícil. E agora é descansar, porque sábado já tem um jogo difícil dentro de casa. E como está sendo a sua volta para a Marília, né? Você que passou pelo MAG em 2016, como está sendo essa volta, a Marília volta a vestir a camisa do Tigrão? Eu volto para o MAG totalmente diferente, né? Em 2016, eu cheguei para fazer 10 jogos, né? Faltava. Hoje, o clube está totalmente diferente de gestão, de pessoas, de qualidade, de estrutura. Então, foi isso que me fez, esse projeto de voltar ao clube. Um clube gigante aí, no estado de São Paulo. E é como eu falei, devagarzinho, as coisas vão se encaixando, é o começo de trabalho. Tenho certeza que, lá na frente, vamos colher coisas boas. Bom, como você viu a sua partida, a sua estreia hoje, né? Bem seguro lá atrás, até teve uma oportunidade, né? Acabou desperdiçando, chutando para cima. Mas, como foi a sua estreia na visão do Romário? Foi uma estreia boa, eu consegui ali, na minha função, manter ali a tranquilidade no meio de campo, proteger ali o sistema defensivo, que é o que o professor Kleber pede para mim, conseguir sair ali com alguns passes. Errei também, que faz parte, o futebol, o jogo faz, o erro faz parte também. Mas eu creio que eu, como toda a equipe, a gente fizemos um bom jogo, nos atentar a umas pequenas falhas, mas temos aí dois dias para corrigir e fazer um grande jogo sábado e buscar a vitória, que nos interessa. É, de fato, a gente comentava que só faltou a bola na rede, né? O Mack, você olhando aqui do gramado, me parecia um time muito bem organizado. Como que está sendo aí o trabalho com o professor Kleber Gaúcho, né? Explica para a gente como foi a pré-temporada, também esse primeiro jogo. Puxa demais a orelha, é mais aquele paizão. Como que está sendo para você, Romário? Ah, o professor Kleber despeça comentário, né? Não é à toa que há um ano e meio, dois anos, vem ganhando tudo aí, né? Vem conquistando. Pré-temporada muito boa, é um cara que gosta do time organizado, um time que você pode ter viu aí no jogo um time agressivo que gosta de ter a bola. Mas é como eu falei, é um começo de trabalho, primeiro jogo, um jogo difícil, fora de casa, levamos um ponto para a Marília e agora é buscar a vitória dentro de casa. A última pergunta é sobre o próximo confronto, né? Contra a equipe do União São João, qual é a expectativa sua aí também do elenco, né? Primeira, primeira volta à Marília agora, dessa vez com o torcedor maquiano do lado? Expectativa das melhores. Depois do jogo de hoje que fizemos aqui fora de casa com uma equipe muito boa, a expectativa é as melhores. Creio que dentro da nossa casa, pelos amistosos que foi na pré-temporada, que fizemos com alguns times até de divisão em cima, fomos bem. Creio que a expectativa é as melhores e vamos fazer um grande jogo sábado. Fez a sua estreia hoje no banco da equipe do Marília Atlético Clube. Primeiramente, professor, sua ótica sobre o que foi esse empate de hoje em 0x0 aqui no Anísio Haddad. Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar falando com vocês. A estreia, ela sempre é meio complicada, Aquela ansiedade, enfim. Mas inicialmente, como começamos o jogo bem, fizemos um primeiro tempo muito bom, onde que a gente foi para positivo, né? Dominamos a equipe do Rio Preto. Tivemos três oportunidades boas de abrir o marcador. Infelizmente, não conseguimos botar a bola para dentro, né? Tivemos a dificuldade também em relação ao gramado, porque a bola estava muito viva. Dificulta um pouco as características da nossa equipe, mas, enfim, faz parte. A gente tem que se adaptar a esse tipo de gramado, porque vamos encontrar talvez mais vezes assim, né? E a nossa equipe, como é uma equipe com boa técnica, muitas vezes se prejudica nesse tipo de situação. O segundo tempo, nós tivemos um pouco mais de dificuldade, a equipe do Rio Preto cresceu na partida, Até por estar jogando em casa também, começou a sair um pouco mais. Nós também tivemos ali duas a três oportunidades, mas no fim, ainda no segundo tempo, a melhor oportunidade acabou sendo deles, né? uma ótima defesa do Felipe Garça lá, onde a gente deu uma bobeira. A equipe, o atleta da equipe do Rio Preto quebrou nossa linha na marcação, no drible, que é uma situação que a gente pede para os nossos atletas também, quando o jogo está muito encardido, como estava, né? O Rio Preto fazia uma linha de cinco no sistema defensivo, então ficou bem difícil de entrar, e aí eles faziam a transição, né? E a gente, sempre quando a equipe tenta ser propositiva, muitas vezes tem que abrir muito o time da amplitude para tentar entrar em cima de uma linha de cinco e você acaba ficando vulnerável em alguns aspectos. Tenta de um lado, é aquela situação, você cobre a cabeça mas descobre os pés, para a gente tentar vencer o jogo. Enfim, teve ali situações de oito, sete a oito minutos que a gente entrou para uma trocação que não deveria com a equipe do Rio Preto, ou seja, nós demos vida para o Rio Preto, que eles tiveram umas três finalizações ali a gol, uma foi essa que o Felipe Garça fez a defesa, onde o jogo estava controlado para a gente e a gente facilitou nesse sentido de querer entrar para o enfrentamento porque nós não tínhamos conseguido fazer o gol, então a gente se desesperou, e eu entendo que a nossa equipe é experiente o suficiente para continuar martelando com o jogo de toque de bola, jogo de apoio, mesmo com o gramado não sendo o ideal e não facilitando esse tipo de jogo, a gente deveria continuar martelando nesse sentido para não facilitar as situações que nós facilitamos para o Rio Preto para ele chegar no nosso gol. No contexto geral, a gente valoriza um ponto mais machucado porque gostaríamos dos três, logicamente, mas o campeonato é assim, é início, nem sempre vai dar para se vencer, e o importante quando não vencer, não perder o jogo que foi o que aconteceu aqui hoje. Bom, falando um pouquinho sobre o elenco, você que tem hoje um elenco de 23, ainda na sua ótica precisa de mais alguma posição, algum outro lugar que você gostaria de melhorar no elenco do Marilhas? Na realidade, eu estou contente e nós estamos bem servidos de atletas. Logicamente que todo bom atleta ele sempre é bem-vindo. Se aparecer algum atleta no mercado já em condições porque hoje para você trazer um atleta o cara tem que ter feito uma pré-temporada, tem que estar já na ponta dos casos senão não há tempo de preparar esse tipo de atleta. Então a gente também está atento ao mercado dentro dessa situação, se aparecer alguma situação que nos interesse, a gente logicamente que não vai deixar escapar. Mas eu não tenho nada contra o nosso elenco, muito pelo contrário, a gente sabe do nosso potencial. Como eu falei, é o início de competição, a gente tem uma estrada longa pela frente e nós estamos, pode ter certeza, bem preparado para trilhar essa estrada e chegar ao final alcançando o nosso objetivo. Como a gente dizia na transmissão, hoje o MAK, a gente viu um MAK muito organizado, muito bem, principalmente defensivamente. Só faltou o gol. Um movimento que eu quero chamar a atenção é mais do nosso volante, que você praticamente jogou ele pela direita hoje, o Varão. O Varão hoje praticamente foi um ponta direita, principalmente no primeiro tempo. Queria que você explicasse um pouquinho esse movimento quando a gente vê a escalação, a gente vê, opa, tem três volantes, mas na verdade em campo não eram três volantes. Não, na realidade, o Varão, ou ele joga de um segundo volante ou um terceiro jogador de meio, ele não é aquele jogador que você consegue deixar fixo um exemplo para fazer a mesma função do Romário, ele não consegue fazer porque ele gosta de atacar muito e muitas vezes ele acaba até deixando um pouco desprotegido nesse sentido. Então a gente, e como o Varão gosta de atacar muito o corredor lateral do lado direito, a gente jogou ele para ele fazer uma função de flutuar por dentro mas usar o corredor direito para ele atacar. O que aconteceu hoje que dificultou o Varão fazer isso aí? A linha de cinco do adversário. Quando o adversário tem uma linha de quatro, quando a gente consegue tirar o extremo, tirar o lateral adversário do setor, é onde o Varão cai. Mas aí quando eles fazem a linha de cinco, está sempre uma cobertura ali, foi onde que muitas vezes ele não conseguiu fazer a melhor situação que se desenhou nos treinamentos, que se desenhou nos jogos e que ele fez bem. E aí, como a equipe adversária muitas vezes do Rio Preto fazia a saída de três, e eles botavam quase uma linha de cinco em cima da nossa linha de quatro, o Varão justamente ele está em campo nessas situações, para se ele precisar fechar uma linha ali, ele fecha a nossa última linha e o Júnior entra um pouco para dentro, porque o Júnior na realidade, o início da carreira dele foi como zagueiro no Palmeiras, enfim, então o Júnior se adapta também a jogar ali. E aí nós ficaríamos com uma linha de cinco bem protegida atrás contra cinco adversários na organização ofensiva, que foi o que a gente viu deles, que a gente estudou, conseguiu um jogo deles na pré-temporada e acabou estudando. E aí a nossa opção para fazer esse tipo de situação com o Eric Varão hoje. Funcionou bem defensivamente, principalmente no primeiro tempo que a gente foi dono do jogo, infelizmente não conseguimos fazer o gol, já no segundo tempo equilibrou mais o jogo, já ficou mais equilibrado, e aí a gente também sofre numa situação de início de temporada, o que que é? O Júnior logo no começo já começou a sentir a panturrilha, solicitou substituição, então aí a gente teve que colocar o Luiz Felipe, também querendo ganhar o jogo, trocamos o setor ofensivo ali, e aí passamos o Varão para um segundo jogador de meio, terceiro para continuar atacando, fixamos o Romário ali para nós ter bastante gente no setor ofensivo, para tentar chegar ao gol. Nós até chegamos, finalizamos, mas infelizmente não tivemos a competência nesse momento de botar a bola para dentro. Para liberar você, Kleber, última pergunta, próximo confronto contra a equipe do União São João de Araras, confronto histórico entre MAC e União São João em várias divisões, principalmente da Elite, o que esperar dessa equipe de Araras, que subiu agora, e também é uma novidade nessa Série A3? É uma equipe que a gente já tem o conhecimento, uma equipe jovem, que corre muito, então a gente tem que estar preparado para esse tipo de jogo. Volto a falar, não entrar na trocação contra equipes assim que querem acelerar demais o jogo, porque se você acelera demais, muitas vezes você deixa de ter a sua vantagem da qualidade técnica, então a gente precisa estar esperto e atento em relação a isso. já vamos começar a trabalhar em cima do União São João no dia de amanhã com o material e tudo mais para que os atletas estejam bem preparados, mas com certeza, cara, o que a gente vê na competição, ninguém ganha de véspera, tem que se mostrar ali dentro e fazer ali dentro do campo, a gente já é bem vacinado em relação a isso, então todos falam que o Marília é favorito e tal, nós temos uma boa equipe sim, uma boa equipe, a gente não pode negar isso, os atletas foram escolhidos a dedos para que a gente consiga alcançar esse objetivo que é colocar o Marília na Série A2 do ano que vem, no Campeonato Paulista e para isso nós estamos aqui, só que a gente tem que saber fazer os jogos com inteligência, principalmente contra equipes mais jovens que querem botar correria, intensidade em cima do jogo, saber cadenciar um pouco para a gente fazer prevalecer o nosso jogo e ser protagonista daquilo que a gente quer. Valeu, muito obrigado pela entrevista.